Olha aí, você de casa, tá aqui a moto. Mostra a moto, Leandro. Essa motocicleta aqui estava em posse desse jovem que eles teriam furtado, na verdade, de um cidadão à polícia civil, polícia militar, foi informada, caiu em campo, conseguiu recuperar a motocicleta e o cidadão está preso, o outro fora agiu. Carioca, o trabalho vem sendo feito, a comunidade denunciando e a polícia, marcando presença. Positivo, eu estava de plantão ontem à noite, a polícia militar apresentou o elemento junto com a moto e falou que o outro pregou fuga, o nacional conhecido como Salomão, ele mora ali perto da Lala Sodré. Então a gente pede que ele se apresente ou então o delegado já falou que vai representar a prisão preventiva dele, visto que ele já virou maior de idade. Ele já tem outros históricos com uso de entorpecentes e a gente pede para ele se apresentar. A polícia vai bater em cima, houve um outro assalto à noite aí, de outra moto aí, que a gente vai averiguar agora com câmeras, que foi no local que tem câmeras. Então a gente não vai deixar mais vago essas coisas, a gente vai bater em cima, principalmente dos assaltos e do tráfico. Carioca, a gente vê que a motocicleta aqui, quem agradece na verdade é o trabalhador, que já iria ficar sem o bem, o bem material que você sabe, está difícil para todo mundo, o trabalhador se esforça tanto para comprar um transporte e do nada o cara vem e leva, parece que é o dono. É, na verdade eles não tem o que fazer e aí eles querem roubar, querem ter dinheiro, querem curtir, querem tirar uma ondinha aí, mas aí agora eles vão segurar, como eles falam, o veneno deles, né? O outro está preso e o outro vai ser preso. A polícia está aqui para dar resposta? Com certeza, a altura, eles escolhem, já como eu falo, eles escolhem. Tá certo. Conectados na TV, está aqui a motocicleta, parabéns, o trabalho da polícia, trabalho sendo feito. A motocicleta já foi encontrada, tem um preso e a polícia agora está atrás desse outro cidadão aí, que está na verdade, segundo a polícia, fora agido. Conectados na TV, deixando você de casa bem informado.